Bem, dá um pulinho. Existem vários sites na internet que possuem mapas de HDRI, tanto gratuitos quanto pagos. Como é que é fabricado o HDRI? Através de uma captura de fotografia profissional em formatos RAW, R-A-W. São formatos de alta resolução, mas não são esses formatos que se utilizam no Max. São os formatos mesmo com extensão HDRI. Mas o fato é que é um trabalho feito por um profissional através de câmeras de alta resolução. Bem, eu peço que você acesse aqui o site textui.com, é um dos milhares de sites na internet que possuem mapas em HDRI, no nosso caso gratuito. Clicou aqui. Olha só, Free HDRI Lighting Bottle, ou seja, pacotes de iluminação em alta resolução. Ok, vamos pegar, pegar esse aqui por exemplo. Claro, não é essas esferas, tá? Isso aqui são apenas demonstrativos, tá ok? Então pode ficar tranquilo aqui, tá bom? Aqui, ah, falta fazer uma coisa importante. Me logar, senão eu vou conseguir baixar, tá? Você já sabe, o login aqui, o cadastro é super rápido. É apenas três campos. Nome, e-mail e senha. Não tem nenhum porquê você não fazer o login aqui, tá? Eu vou me logar. E aí após ter logado, né? Clicou aqui, né? Ó, tem a opçãozinha aqui de download, ó. Prontinho, ó. Já vem aqui zipado. Vem vários mapas, tá? Não é só um aqui não, tá? Então aqui eu não tô baixando um. Por isso que ele mostra essas esferas. Como demonstração de que é um conjunto, que é um bundle. Bundle é o quê? Pacote, conjunto, né? Então é um conjunto aí. E só gastei um crédito, olha só. Da conta free, só gastei um crédito. Então valeu a pena. Você vê aqui, olha só, é 418 megas. Tá ok? Então, por isso que levou um tempinho pra poder aí tá baixando. Tá ok? Tá demorando de baixar um pouquinho, Porque esses mapas são em 4K, tá? De altíssima resolução aí, de última geração. Prontinho, foi. Agora tá quase lá. Voltam alguns segundinhos e... Voila, tá aí. Ok. Clicou, claro que vai dar velocidade da tua conexão, né? Mas isso aqui já vai tá aí... A gente já vai deixar disponível pra você fazer o download direto aí do nosso servidor, caso você o queira, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. EXR, EXR. Por que que tá nesse formato? EXR é um formato de arquivo superior ao HDRI. O top do top é a última geração. Inclusive foi criado pela companhia Magic & Light. Uma companhia hollywoodiana, inclusive, tá? Só pra que você entenda. E hoje já é um padrão se trabalhar com ele, tá? Então, falando de padrão aqui, padrão ali. Vamos pegar e... Deixa eu pegar... Vamos lá no apartamento. Vou jogar um desses arquivos lá pra pasta onde tá o projeto do apartamento, né? Então, vamos lá. Ó, são vários equipos de panorâmica. A captura é feita com equipamento profissional de última geração, tá? Esses arquivos aqui não é qualquer um que consegue produzir, produzir eles não, tá? Ok? Vamos voltar aqui pro Max, tá? Então, assim, olha só. Vou matar, tá? Só pra que você veja. Na verdade, não matar não. Só vou ocultar. Primeiro, ocultei a iluminação solar e ambiente, ok? Vou mostrar pra você. Segundo, aqui, deixa eu... Dar um render pra vocês verem a diferença que faz. E terceiro, que eu praticamente não gostei do mapa de renderização, o HDRI atual, não. Por isso que eu fui e fiz esse download pra gente substituí-lo, tá? Ok? Deixa eu só fazer um render aqui rapidinho. Ah, já ia esquecendo, né? Não basta vir aqui e ocultar, né? Você tem que selecionar o elemento desejado, no caso, eu tô com o Sunlight e a Skylight. Ó, desabilitei a ambos, tá? Então, desabilitei tanto o Skylight quanto a Sunlight. Aí, vou vir aqui, ó, render, render setup, normal. Vou pedir pra renderizar. Olha só, eu tô aqui com o render, esse aqui é com a iluminação externa, Skylight e Sunlight, tá? A gente já vai trabalhar com elas. E aqui é a renderização sem. Observe que eu não tenho foco de iluminação, não tenho projeção de luz externa, tá? Não é só uma questão de projeção de luz externa. Observe que, assim, apesar de ter algumas nuances aqui de, vamos dizer assim, poxa vida, eu não digo de luz, mas de claridade, tá? Não é a mesma coisa. Olha só, aqui eu tenho uma projeção de som. Porque, assim, luz, se eu fosse definir uma frase, eu definiria da seguinte forma. Iluminação pra maquete, pra ambientes, não importa se paisagismo ou não, é a dança de luz e sombras. Ou seja, é o equilíbrio entre ambas, ok? Claro que as sombras só são projetadas por conta da iluminação, mas o que acontece? É a diferença que no mundo virtual você define o que projeta a luz ou não, né? Na verdade, desculpa, o que projeta a sombra, né? Pra não ficar um over, né? Pra não ficar muito sobrecarregado. Aqui tá um equilíbrio certinho, perfeito. Aqui já tá uma ausência, aqui já deixa o ambiente meio morto. Apesar de ter uma claridade dos mapas, dos materiais empregados, ser enclados, já deixa o ambiente aí meio mortão. Então, o que acontece? Eu vou deixar de propósito o óleo desligado aqui, que eu quero mudar primeiro o HDRI, né? O HDRI. Então, vamos fazer o seguinte? Então, olha só. Só pra que você veja. Vai aqui em Handware, Environment, ou seja, Ambiente, né? Isso aqui é mais antigo do que puxar no Max. Essa técnica é mais antiga do que andar pra frente, né? Tecla M, né? De Malta, Maria, Max, qualquer coisa assim do gênero. E você vai ver que um dos materiais, um dos slots, é o nosso HDRI. Inclusive, é um HDRI fraco, né? Em termos de criatividade. Você vê que tá no formato Vray HDRI. Tá ok? O que a gente vai fazer é trocar esse mapa. Clicou aqui, você vai ver que um dos opções que você tem é o formato EXR. Olha só. Open EXR. Então, vamos lá. Onde está o nosso projeto. Pra poder pegar e abrir o EXR. Sempre é bom trabalhar com todos os projetos. Aí vai uma dica na mesma pasta. Na verdade, com todos os arquivos do projeto. Olha só. Apartamento. Ok. Esse aqui é o nosso EXR. E olha só. Já substituiu. Como é que eu sei que já substituiu? Ó. Tá aqui, ó. Tá. É, isso aqui não tá nem um pouco interessante, né? Porque é uma externa. Então, deixa eu pegar, deixa eu ver os outros EXRs. Vou jogar todos eles já nessa pasta. Ó, tô descompactando. Normalmente é legal você criar uma pasta só pra esse tipo de formato de arquivo. Uma questão de organização pra você, de repente, não se confundir, né? Mas, tudo bem, sem problemas. Tô aqui jogando tudo na pasta raiz, onde tá o arquivo apartamento, né? 001. Ok. Perfeito. E aí, beleza. Descompactou tudo. Fechou. Ah, vem aqui e substitui. Aham. Perfeito. Olha só. Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, esse aqui já tem um pouquinho mais a ver. É uma foto aí, panorâmica, de um, na verdade, de um, como se você estivesse num pátio, tá? Então, porque num apartamento com um lance de, é, é, poxa vida, que nem era o arquivo original, um HDRI, com um lance de estou no meio do mato, fica estranho, no mínimo, né? Ó, esse aqui é de uma estrada, esse aqui também fica um pouco estranho. Enfim, você tem várias opções, tá? É só vir aqui e selecionar, fica tranquilo que ele vai abrir, tá? As versões mais recentes do Max o fazem, tá? Se você pegar, de repente, uma versão mais antiga, acho que talvez haja um pouquinho de complicação. Ó, aqui é de container, né? De área como se estivesse num, 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 num porto, né? Enfim, você tem várias opções aqui pra estar trabalhando. Deixa eu pegar aqui, uma que seja mais interessante, mais condizente com o contexto, né? Olha só, ah, as casinhas aqui, uns sobradinhos, não, eu quero alguma coisa a mais, né? Deixa eu ver aqui esse terceiro. Ah, esse aqui é de vegetação de árvores, né? Aqui a diferença é que eu não tô como se estivesse no campo. Isso aqui é interessante porque, não é nem por causa da, fato de ser um, relação de ensolarado, mas porque as árvores são árvores que você encontra aí no dia a dia, na rua, independente do tipo de metrópole ou cidade, enfim. É mais, assim, tangível pra, pra realidade, né? Beleza, joguei, né? Ok. Ok. E ok. Perfeito. Ah, eu desativei o, o, a luz solar, né? A iluminação solar, deixa eu pegar a vinha aqui. Eu desativei a iluminação solar e a iluminação ambiente pra que nós criássemos a nossa, né? Ó, iluminação solar, tá? Olha só, ele já vem com uma projeção aqui, tá? Ele fala, você gostaria de automaticamente adicionar VR Skylight no mapa de ambiente? Olha só, isso é importante. Ele tá perguntando o seguinte, olha, se você vai criar uma luz solar, você também quer dar o ganho com uma luz de ambiente, qual que é a diferença? Vamos lá, vai, vamos entender a diferença. A luz do sol é uma luz que, de forma radial, ou seja, gradativa, ela ganha espaço, mas ela não é homogênea. Se você adentrar em qualquer ambiente, você vai perceber que a luz do sol, dependendo do tipo de ambiente que foi construído, ela tem uma certa penetração e vai perdendo força. Ou até mesmo a grande cidade, ela não é soberana. Os prédios, sobrados, casas, acabam virando um ponto aí de obstrução em relação à luz ou de menor interferência da mesma. Ponto. Ou seja, ela não é plena, não é soberana, não é absoluta. E a luz Skylight, a luz de ambiente que ele tá pondendo aqui, se eu quero colocar um VR também Skylight, e ele já entende que eu estou trabalhando com o VRay, porque eu puxei essa luz aqui da barra de ferramentas do VRay. Se eu tivesse puxado das opções convencionais no Max, ele não entenderia isso, tá? Ponto. Ok. Eu vou dizer que sim. E sempre que você trabalha com a luz de iluminação solar, você também tem que ter uma iluminação de ambiente, a Skylight, tá? Ok. E ele fala o seguinte, olha, você já tem uma ferramenta aí nesse estilo, quer dizer, um tipo de iluminação nesse estilo. Você quer substituir? Eu digo que sim. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, não posicionei, olha só, ó, tá aqui, ó, só para que você veja, ó, tá aqui. Deixa eu colocar aqui na radial. Normalmente o pessoal coloca a projeção da luz com base aonde eles querem uma maior incidência. Ok. Sua às vezes é legal, mas às vezes faz com que a intensidade da luz seja tão forte que acaba, enfim, quebrando as sombras e deixando o ambiente meio fake, ou seja, falso, né? Tanto que eu vou pegar, dar um render aqui só para vocês verem. Vou jogar aqui a luz solar, ó, sentido contrário antes de renderizar, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Posicionar o target, você deve ter visto que ele tem um alvozinho, um target, né? Não precisa se matar por aqui no olho, não, tá? Deixa eu tirar até esse grid para não ficar irritante para vocês. Você vem aqui, ó, seleciona, tá aqui a minha luz solar, tá? Tudo bem, ó, VRSAM e o alvo, pronto. Lembra que eu falei que é uma luz solar ativa? Claro que vindo aqui, você vem no Adify, você tem questões de estar habilitado ou desabilitado, né? A difusão, tá? A construção. E com cada um desses elementos a gente vai abordar na próxima aula, então eu nem vou querer jogar muita informação nessa para confundir você. Sempre branco, tá? Pelo menos, a não ser que você queira simular a lua, aí seja alguma coisa mais azulada. Mas enfim, tá? Aqui, questão da qualidade da sombra, eu vou falar mais de detalhes na próxima aula, tá bom? Agora o que acontece? Só para deixar isso bem claro para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem alguns elementos, que nem o VRLight, tá? Até aqui como se fosse um Plane, tá? Que foram criados aqui, ó. Tá ok? Que é para justamente dar esse ganho interno com relação ao ambiente. Vou abordar isso também na próxima aula. Agora vamos pegar e vamos renderizar do jeito que está com a iluminação que acabamos de adicionar. E o mapa EXR, né? Que é um HDRI, mais o que? Atualizado. Aí, só fazer mais uma coisinha aqui, que eu havia comentado com vocês, ó. VR Ambient Light, lembra? Então, tá aqui, o VR Ambient Light. Tô jogando mais um. Deixa eu subir aqui. Perfeito. Ok. Vamos dar um render, né? Olha só. Eu nem deixei renderizar até o final, só para que você veja a discrepância em relação à intensidade de projeção de luz, tá? Olha só. Nem precisa chegar ao HDRI, né? Porque aqui é como se estivesse estourado uma bomba de luz em um dia bem estourado, né? Você vê que aqui a gente tem uma penetração de luz interna, ó. A intensidade bem maior, tá? Tudo muito mais claro. Enfim, estourado é aquilo que eu comentei com vocês. Que muita gente coloca a direção da luz contrária à de entrada por conta dessa intensidade, tá? Lembra que eu comentei? Então. O que a gente vai fazer? E antes que você ache que, de repente, eu tô iluminando, tá? Eu não desabilitei a primeira Skylight e a Sunlight, ó. Só mostrar aqui pra você, ó. Ó. Skylight, ó. Tá desabilitado. E, ó. E a Sunlight também, tá aqui, ó. Tudo desabilitado. Nós tínhamos desabilitado. A gente tá trabalhando com os novos que nós... Aqui, ó. Que colocamos, tá bom? Ó, o DNLight. Deixa eu pegar aqui. Perfeito? Então, o que acontece? Aí, você vem a pergunta. O que que dá essa homogeneidade em relação ao apartamento, se não é a iluminação externa? A iluminação externa, ela serve não pra dar equilíbrio de luz em ambientes fechados, tá? Não é isso. Não é pra isso que ela serve, tá? Por favor, tá? O que faz com que você tenha aí esse equilíbrio, e isso eu vou abordar na próxima aula, é essa aqui, ó. Flat Light, tá? Plane Light, na verdade. Flat, plane, né? Tudo achatado mesmo, mas ela dá equilíbrio. É isso que dá. Mas, concluindo a parte de iluminação externa, o que que nós temos que fazer? Concluindo, assim, por essa aula, que a gente vai dar continuidade na próxima, né? Tem que dar, né? Então, na próxima, a gente vai concluir essa parte de iluminação externa em relação a ambientes internos, e dar continuidade em relação à iluminação interna. Porque o que a gente tá fazendo aqui é dissecando, né? Pra poder haver um entendimento aí, bem melhor, bem maior. Então, assim, ó, a luz solar é forte, ó. É. Isso aqui, lembra que tá desativada, então não tem problema, mas essa outra aqui tá ativada, ó. Enable, tá? A intensidade, ó. Vou diminuir pra quase metade a intensidade da luz ambiente, tá? Vou diminuir também a intensidade, tá? Lightmap, perfeito. Você pode escolher um pra projetar, eu sempre falo que eu vou mostrar isso, e acabo não mostrando, mas vou, pode ficar tranquilo. E agora, assim, dá um novo render que você vai ver que você vai ter um resultado diferente. Olha só, nem tô... Ele ainda tá, nem tô deixando renderizar tudo, né? Só mostrar pra você, o que acontece? Eu diminuí a intensidade da luz solar e da luz ambiente, né? Então, com isso, você percebe que já não há aquela coisa estourada, gritante. Mas a gente não quer isso, a gente quer o ganho, quer o feixe de luz aqui do sol adentrando, né? Bem como também queremos, é... a luz batendo na penumbra, né? Ou seja, no tecido da cortina e também vendo aquela projeção. E o que que precisamos fazer? Aumentar a intensidade da luz ambiente e da luz solar, que é o que vamos fazer na próxima aula, tá, ok? Duvidade de contato comigo, Skype, meu, Facebook, WhatsApp, ou liga o TeamView, ou liga aqui no caminho digital.